Música 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 Obrigado, professor. Boa! Já viu o que ele quer. Aê, caloquinha! Tá na sua! Aê! Já tá na sua posição, tá tranquilo. Deixa ele errar agora. Aê! Ele vai errar ali agora, caloquinha. Ele vai errar. Quatro minutos, caloquinha. Aê, caloquinha. Boa! Falta quatro minutos, caloquinha. Tem que ir. Nossa, a gente vai deixar o quadro do PC aqui, pô. Tem que ir para o PC, pô. Tem que ir para o PC, pô. Tem que ir para o PC, pô. Agora é que existe, pô. Tem que ir para o PC, pô. Tem que ir para o PC, pô. Três minutos! Três minutos! Três minutos! Obrigado. Dois e meio, cara. Sobe, sobe. Boa! Boa! Aqui, agora de uma foto no medo. Boa o que, senhor? 1,50. R$3,00. Boa. Boa! Boa! É a sua, galera. Vai jogar a hora certa, ele não vai deixar nada. Fui, mano! Fui, mano! Fui, mano! Fui, mano! Fui, mano! Vamos, gastrão! Vamos fazer uma vantagem! Um minuto! Bora, legal! Cuidado! Vai, 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 vai! Dá um minuto, fio fô! Vai, cartão! Faz a vantagem que você ganha! Vai no pé que você ganha! Vai notar a vantagem! Tira! Aê! Ele vai ter um bravo aí, Cláudio! Sobe! Ele vai ter um bravo aí, Cláudio! Sobe, Cláudio! Sobe, Cláudio! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falei! 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 Falei!